Bom, nunca se falou tanto nessa casa em cortina de fumaça, mas hoje eu quero falar além da cortina de fumaça, quero falar o que está por trás da cortina de fumaça. Nós temos visto diversas notícias e visto no dia a dia como esse governo se apresenta como um desastre na economia, como suas medidas têm feito a nossa economia entrar em colapso e anunciando que vamos ter tempos muito difíceis com tudo o que ele tem feito e falado. Mas eu trago aqui uma matéria que saiu no Correio Brasiliense sobre uma pesquisa da GenelQuest e ela fala, Lula caminha na direção errada para 98% dos executivos financeiros. Essa é a pesquisa, o que pensa o mercado financeiro. Essa pesquisa demonstra que quase 100% dos executivos do mercado financeiro estão olhando com descrédito, estão vendo o Brasil como um sério risco para se investir e isso devido aos ataques à autonomia do Banco Central, a todas as pressões que Lula e seu desgoverno têm feito para reduzir a taxa de juros na marra, querendo arrumar um culpado para a alta inflação que se avizinha e também para a irresponsabilidade fiscal de seus desgovernos. Primeiro furaram o teto de gastos, colocaram o dispositivo na PEC em que acabaria com o teto de gastos via lei complementar e até agora não apresentaram um arcabouço fiscal novo. E aí eu trago aqui alguns dados dessa pesquisa que mostram como o mercado financeiro enxergam que o ambiente econômico é desastroso. 98% dos executivos financeiros têm desconfiança da atuação do governo. 90% enxergam a relação com o Banco Central negativa. 7% acreditam que vai melhorar. 49% acham que vai piorar. 68% acreditam que o governo não está preocupado com o controle da inflação. 90% acreditam que a política fiscal de Lula não vai gerar sustentabilidade da dívida. E eu falo aqui para vocês que muitas vezes a esquerda gosta de dizer que o mercado é um grande monstro e que não estamos preocupados com o mercado. O mercado é feito de diversos atores. Não só grandes investidores que estão promovendo uma fuga de capitais com um cenário tão sem credibilidade e sem previsibilidade. Mas também é feito de pequenas pessoas, pobres, que fazem investimento das suas economias para ganhar uma justa aposentadoria ao final de sua vida. O cenário que se avizinha diante de tudo isso é um cenário de inflação, de redução do poder de compra do pobre, de desemprego e tudo isso fruto de um governo que não tem programas de governo, não tem projetos, não tem políticas públicas. Não desceu do palanque até agora. Parece mais uma oposição ao governo anterior, buscando um culpado para todo frangalho econômico de seu desgoverno.